O jogo Santos e Palmeiras teve mais emoção do que público. Apenas 28 mil torcedores. O goleiro Edinho brilhou mais uma vez. Rivaldo fez grande jogada. Edinho salvou o Santos. Na falta cobrada por Flávio Conceição, Kleber desviou de cabeça. Edinho mais uma vez evitou o gol. O Palmeiras tinha a força, o Santos o talento. Giovani desequilibrou no único instante em que a marcação sobre ele vacilou. O toque de calcanhar deixou Wagner à vontade para driblar o zagueiro Kleber e fazer Santos 1 a 0. Perdendo o jogo e perdendo também a classificação, o Palmeiras mais do que nunca foi ao ataque. Pressionou, criou oportunidades e tensão entre os torcedores do Santos. O alívio só veio com o apito final do juiz. O Santos agora tem 18 pontos ganhos contra 17 do Atlético e passou a ser o clube paulista com maiores chances de classificação. Eu acredito que de uma terça humildade, gostei que vai chegar.